Representantes das associações de advogados criminais, como a Anacrim, Acrimal e AbraCrim, além da OAB e Defensoria Pública do Estado, se reuniram na manhã desta quinta-feira com o desembargador Washington Luiz, atual presidente da Câmara Criminal do TJ. O objetivo da audiência foi discutir as dificuldades e desafios enfrentados por esses profissionais aqui no Estado. Este advogado destacou os principais pontos a serem discutidos. Pauta número um, a questão da sala de Estado maior, porque a lei é clara, é nítida, o direito de dar ao advogado o direito de responder em um local diferenciado enquanto não transitar em julgado. O segundo ponto seria a questão, o caos que existe no sistema penitenciário, a redução de agentes penitenciários. A terceira pauta é a consulta acerca de mandados de prisão, o que é que ocorre na prática. O cidadão chega para um alvará, há uma determinação judicial, eles passam mais de três, quatro, cinco dias para ser solto. Isso é uma dificuldade, e hoje não tem para que isso, já há um banco de dados nacional para saber se ele tem uma outra prisão ou não. A penúltima seria a questão da sustentação oral. Isso é para facilitar a vida dos advogados que moram no sertão. Por exemplo, Santana, o advogado tem dificuldade de locomover chegar até aqui, muitas vezes então é para facilitar a inscrição virtual para fazer a oratória na defesa. E por fim, a redução de pautas, porque muitas vezes o magistrado, até com a boa vontade, com a iniciativa boa, marcam 10 ou 20 audiências num dia só, mas na prática não se efetiva. E o advogado fica preso o dia inteiro na audiência com diversos afazeres. São essas pautas que esperamos que sejam concretizadas. O advogado e o presidente da Associação Nacional dos Advogados Criminais, Ana Crin, destacaram o caráter inovador do desembargador ao abrir esse canal de comunicação com a categoria. Nunca se viu na história do Poder Judiciário, a nível nacional, uma organização, um ato como esse, onde o próprio Poder Judiciário aproxima-se das demandas, das dificuldades da advocacia criminal e, sobretudo, de forma implícita, acabou que também, ainda agregando ainda mais os advogados. A partir de agora, tem essa ligação direta com o presidente da Câmara, até mesmo para dirimir algumas situações que, porventura, venham a existir e já existentes na advocacia criminal. O desembargador garantiu que vai analisar cada uma das demandas a fim de encontrar as soluções e afirmou que outros encontros como este serão realizados. Tem alguns pleitos, que eu tenho certeza que vão acontecer, que tem que ter uma repercussão. Tem que ir mais adiante. Às vezes, a resposta não é de imediato. Mas o mais importante é que nós encontremos o caminho para a solução do problema. E é isso que nós queremos fazer, não só dentro da nossa ótica, mas vendo a ótica também daqueles que operam, que militam no dia a dia na esfera criminal. Obrigado.